E volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Rodrigo Faro e Celso Portioli lamentam a morte de Silvio Santos Rodrigo Faro que vai estrear agora, não é? O filme que ele interpreta o Silvio, o visual foi criticado Pessoas acharam que ficou caricato, que não parece, mas é uma bela homenagem E eu acredito que o filme terá algum êxito, porque vale a intenção E primeiro Celso Portioli, que postou, aquele que é um dos grandes nomes do SBT Patrícia Abravanel ficou no lugar do Silvio, mas Celso Portioli sempre foi um querido apresentador do Silvio Santos Para dizer o mínimo, Celso disse Hoje o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno Eu fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação Que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro Aos familiares, amigos e milhões de fãs, que assim como eu, se sentem órfãos nesse momento Eu deixo meus mais profundos sentimentos O Silvio Santos descansa em paz, você é e sempre será o maior Não poderia concordar mais com Celso Portioli, não é? O Silvio sempre será o grande nome que a gente ama e que a gente admira E o Rodrigo Faro também deixou a sua mensagem Ele que teve, antes dele começar a gravar esse filme, teve a aprovação do Silvio Santos Lá no programa do Silvio Santos, eu o vi, alguns anos atrás E o Rodrigo Faro disse, o Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira Um gênio da comunicação Silvio se foi, mas seu legado será eterno Foi assistindo o Silvio na TV que eu descobri minha vocação Silvio foi uma inspiração pra mim e pra todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista Descanse em paz, Silvio Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e toda a família do SBT do Mundo Não se leva a nada, vamos sorrir e cantar E o Rodrigo Faro, apesar das pessoas ficarem criticando o filme Dizendo que é isso, que é aquilo, que é engraçado Mas o Rodrigo tem um amor genuíno pelo Silvio Santos A gente via isso quando ele se encontrava e o Silvio também gostava muito dele Certamente dois apresentadores que continuam esse legado do Silvio Apesar que Silvio é insubstituível, ninguém vai substituir Silvio Santos Apesar que Patrícia Bravanel tem feito isso muito bem no programa Silvio Santos Mas o Silvio é insubstituível, só tá aqui o nosso coração, na nossa memória eternamente Nós vamos continuar acompanhando, até a próxima, tchau pessoal Tchau Tchau Tchau